Música É Vascaíno Acaba agora Vasco da Gama 5 Tupi de Magri 1 O Vasco da Gama Vence com direito A Red Creek Aí do jogador Matias Galarza O Paraguai Contra o Tupi ele joga Bem, além do jogo Esse clássico Do futebol brasileiro A gente vai falar bastante aqui Sobre a situação De reforços Fechou a janela O exterior Mas o seguinte O canal oficial Da Vasco Saf aqui no Youtube Prometeu mais dois reforços E o seguinte Os papagaios de pirata Foram atrás E a gente vai cobrar E hoje tem um jornalista Aí Disparando Contra a Saf Do Vasco Isso mesmo Eu peço você Que não é inscrito Aqui no nosso canal Pra se inscrever Deixe o seu like Ou o seu dislike Ativem o sininho E bora Aí pro vídeo Certo Bem meus amigos Seguinte O Vasco Vence O Tupi de Magni Por 5x1 Nosso treinador O Barbieri Vai respirar Aliviado Porque agora o trabalho Vai começar a ser Excelente E o seguinte Rapaziada Barbieri Colocou um time Alternativo Pra essa partida O Vasco da Gama Vence aí Com 3 gols Do Matias Galarza Um gol Do Eguinaldo E do Escriante aí Juan Seco Já estreando aí Fazendo gol Com a camisa Do Vasco da Gama No jogo Creme Agora Falar pra vocês É uma grande Vergonha O torcedor Do Vasco Não tem Direito De ter um time Bom E também Não tem direito De acompanhar O jogo Porque o Vasco Fez pouco caso Com 25 milhões De torcedores A SAF O Vasco Fez pouco caso E não transmitiu O jogo E aí O que que acontece Sábado Tem outro jogo Ucranio Com a portuguesa Da Ilha Certo Mais um Mais um jogo Aí Que vai dar Total condição E parâmetro Pro Vasco da Gama Pegar o Atlético Mineiro Pra depois Pegar o Palmeiras Então vai ser excelente Né O Vasco Tá se preparando Muito bem aí Só jogando Com um time pesado E o seguinte Rapaziada Vasco Venceu Aí Né O Tupi Galera Vai ficar feliz E o seguinte Agora Sobre a situação Aí De reforços Hoje O canal Oficial Aí Da SAF No Youtube Certo Canal Atenção Vascaínos Através Aí Do jornalista Emerson Rocha Veio ao público Aí Um furo Aí Que Josh And Vai trazer Mais dois Reforços Certo Aí saiu Essa notícia Hoje na Paz da Manhã O que que aconteceu Os Papagaios Aí De pirata Copiaram Todo mundo E botaram Mais dois Reforços Até o dia 20 Né Mas Eu pelo menos Eu tô feliz Aqui com essa notícia Porque Hoje Né Hoje O reforço Que o Vasco Tá tentando Trazer Aí Agora o Vasco Vai ser campeão Brasileiro Hein rapaziada Vai ser Campeão Brasileiro E não é Sarcasmo Gente Porra A gente fica Chateado Mesmo Porque o seguinte Foi prometido Um time de ponta Aí Pro torcedor Vascaíno E porra A gente se depara Aí Com alguns jogadores Que não tem nada Emerson Urso Agora o Vasco Vai ser campeão Brasileiro Você imagina Se chega No final Aí Da Da Das competições Do Carioca Também Da Copa do Brasil A janela Fechando O Vasco Negocia Fez sondagem Aí Com Emerson Urso Não deu certo O Júnior Urso Mas De repente Chega Emerson Urso Esse é o tipo De jogador Que o Vasco Está contratando Aí Para o Brasileiro Gente É muito complicado E para você Que não acredita A gente vai colocar A fonte Aqui O Vasco Segue aí Negociando Com esse excelente Jogador E por isso Virou referência Para poder jogar Com a camisa Do Vasco Da Gama Então vamos lá Vamos colocar Aqui Galera Está empolgada Animada Com a chegada Desse excelente Atleta O Júnior Urso Perdão Emerson Urso Agora é outro Urso Empresário De Emerson Urso Dualdax Confirma Sondagem Recente Do Vasco E o seguinte Meus amigos Hoje O José Carlos Araújo Soltou o verbo Aí No podcast Lá Do JP Escofano E disse o seguinte Olha A 777 Patrins José Carlos Araújo Precisa levar O Vasco Da Gama Mais a sério Certo Palavras Aí Do nosso Ilustre Radialista E aquilo O comunicador Que não depende Que não depende Que não depende Está me entendendo Tem uns Que dependem Passa pano Passa pano Mas O cara Que é sério Sabe Que o trabalho Que essa 777 Está fazendo Até aqui É um trabalho Muito aquém Do esperado Muito aquém Daquilo Que o torcedor Do Vasco Merece ter Certo Então Vasco Vence por 5x1 Galarza Faz um Head click Né Seguinte Vasco Da Gama Vai trazer Segunda E o canal Oficial Da SAF Aqui no Youtube A atenção Vai ficar indo Né Nosso Sub-CEO Sabe tudo Sabe A gente sabe Mais do que o Luiz Melo Flávio Dias Né Mas foi o Emerson Rocha Que deu essa notícia A gente vai trazer Mais dois reforços Emerson Urso Pode ser um desses Né E José Carlos Araújo Solta o verbo Com a SAF Do Vasco Da Gama Galera Campeonato Brasileiro Promete E promete muito Obrigado pela sua atenção Vasco neles E a verdade Prevalecerá Valeu Tchau 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 Tchau